Já estamos de volta aqui com o nosso Mais Show, e olha que delícia ter vocês aqui com a gente, participando, mandando suas mensagens através das redes sociais. Todo esse carinho deixa o nosso programa ainda mais gostoso. Então, continua participando, continua mandando seus recados, porque eu tô de olho em tudo, viu? Aliás, estamos, porque eu estou com uma convidada aqui que é linda, e ela já me falou que ela é antenada nas redes sociais, que ela já postou nas redes dela, que ela tá aqui hoje, né? E tá aqui pra uma surpresa muito gostosa, é essa querida atriz Norma Blum. Bem-vinda, Norma. Obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Olha, gente, ela é uma princesa, como faz? Aí eu tenho que chamá-la de senhora, eu fico até sem jeito, porque é linda. Ah, não, pelo amor de Deus. Pode ser você? Claro, eu trato todo mundo por você. Ah, eu acho senhora, esse negócio de senhora aí não dá certo, não. Ela é linda, é uma gatinha, vou ficar chamando de senhora, não. Porque a senhora tá no céu, né? É isso mesmo. Então, você, porque ela é linda demais. Ô, Norma, me conta uma coisa. Você começou a sua carreira bem novinha, é isso? É, com 12, 13 anos, na TV Tupi do Rio de Janeiro. Meu pai era um excelente professor de inglês, muito querido no Rio de Janeiro inteiro, em várias escolas, e o nome dele era Robert Bloom, professor de inglês. Então, ele foi convidado pelo diretor da TV Tupi para dar aulas de inglês. Olha só. E eu falo inglês desde o berço, então ele me usou como assistente. Aí, na época, eu arranhava um violão e a gente tocava músicas americanas, inglesas, do folclore escocês, e aí meu pai ensinava gramática. E também fazíamos pequenas cenas de teatro em inglês. Aí, o Jaci Campos, que era diretor do programa chamado Câmera 1, me viu e falou, essa menina tem talento. E me chamou e eu estreei aos 14 anos, fazendo Nossa Cidade. Olha só. Eu tive muita sorte na vida, porque eu estreei na TV como protagonista, Emily, de Nossa Cidade. E aos 14 anos, eu passei num teste para um longa-metragem, do produção Herbert Richard. Gente, mas ela lembra de tudo. Mas é óbvio, eu tenho graças a Deus. Eu tenho uma memória excelente. Aí, aos 14 anos, eu passei num teste, fui fazer a protagonista do filme e sai de baixo. Não, mas peraí, você tá contando tudo? Ah, isso vai estragar a surpresa que a gente preparou pra você. Uau! Tem uma surpresa? Não, para tudo, para tudo, porque agora a gente é que vai contar essa história. Roda a nossa surpresa pra Norma Bloom. Eu adoro surpresas. Vamos ver então, olha lá, Norma. No cinema, teatro e principalmente na televisão brasileira. Norma Bloom nasceu em 11 de outubro de 1939, no Rio de Janeiro. Aos 12 anos de idade, ingressou na TV Tupi, dando aulas de inglês como assistente de seu pai, um famoso professor da língua. Durante as aulas, cantava e tocava violão, o que fez com que fosse contratada pela emissora para participar do programa Câmera 1. Em 1954, passou a fazer parte do quadro fixo da emissora, integrando a maioria dos programas da época, como o Teatro de Comédia, o Grande Teatro Tupi, o Teatrinho Troll e novelas como a Canção de Bernadette. Iniciou a carreira no cinema em 1956, atuando no filme Sai de Baixo. No teatro, a estreia como atriz profissional foi em 1959, protagonizando a peça Nossa Cidade. A importância dela é tamanha, que esteve presente na primeira novela diária da Rede Globo, Ilusões Perdidas, em 1965. Já consagrada, integrou o elenco das principais telenovelas, entre elas, Senhora... Trago a prova comigo. Que prova? Os versos. Ah, é verdade. Eu esqueci que o poeta me escolheu para sua musa. Escrava Isaura... O senhor tem razão. Eu vou conversar com o Leôncio sobre esse assunto. E Ciranda de Bela. Não precisa ficar preocupado. A menina Virgínia não virá. Ela nunca vem à festa nesta casa. Esteve ainda na primeira versão de Sim, a Moça. E atuou em Celebridade, Insensato Coração, dentre muitas outras. A primeira minissérie foi Anos Rebeldes, em 1992. Paralelamente à carreira de atriz na TV, graduou-se em Letras e escreveu diversos livros. A presença da atriz para a classe artística brasileira é fundamental, uma vez que estrelou grandes sucessos da televisão, provando que seu talento está a serviço de qualquer personagem. Nossa Senhora, falar de Norma Bloom, meu Deus do céu, é uma estrela, uma diva, que de quando eu comecei a assistir novela, tinha ela como uma inspiração. É uma diva, não tem nem o que dizer. Norma Bloom é Norma Bloom. Sabe aquela pessoa que é ótima atriz, ótima pessoa, linda, que quando você está do lado só te traz boa energia, você fica feliz do lado dela, você fica bem, você fica tranquila, porque ela passa tudo isso para quem está do lado. E trabalhar com ela, então, aí é juntar mil vezes a tudo isso que eu falei. E, além de tudo, uma escritora maravilhosa. Então, Norma, é muito difícil falar de você, porque você é uma pessoa, assim, quase que uma dádiva espiritual para quem convive com você. Te amo, é um prazer estar do seu lado e, mais ainda, poder trabalhar. Um beijo muito grande. A Norma, para mim, é uma referência, sem sombras de dúvida, né? Eu sou muito fã dela, minha mãe é muito fã dela, minha avó. Todos nós acompanhamos o seu trabalho, a sua trajetória na televisão brasileira. E ela é uma pessoa super do bem, uma pessoa angelical, uma pessoa de paz, que traz paz para todo mundo, para todos ao seu redor. Quando eu comecei a falar com ela por mensagem, através de áudios, ao ouvi-la, eu já sentia uma paz. E quando eu a conheci pessoalmente, quando eu dei o primeiro abraço, foi aquele abraço bem gostoso, aconchegante, prazeroso, sabe? A Norma é sensacional, ela é maravilhosa, além de uma excelente atriz. É um prazer ter te conhecido, um prazer ter trabalhado com você, Norma. Um grande beijo. Vamos, Abloom. Todo artista tem uma ligação com o divino, tem uma sensibilidade aflorada. Mas você é uma pessoa que vai além, né? Você é uma pessoa de muita luz, que nos banha com essa sua luz, compartilha essa sua sensibilidade com todo o público, com todos os colegas. Pra mim é uma grande honra ser seu amigo. Um grande beijo e que essa luz cada vez brilhe mais. É isso. Beijo. Norma, espero que você esteja adorando essa homenagem, porque você merece muito. Eu tive a honra de te dirigir em duas leituras dramáticas teatrais. Uma na mãe, um texto do Vítor de Oliveira, o qual você fez a gente rir e fez a gente chorar. E em Arena de Espelhos, um texto teu e de tua filha. Um texto também lindo, mega bem escrito, muito bonito. Você é uma atriz gigante. Eu não sei se você tem ideia do teu tamanho. Você tem ideia? Acho que não. Porque você é humilde. Você é generosa. Você é disciplinada. Você nos ensina. E nos ensina muito. Eu aprendi muito com você. E eu tenho certeza que todo mundo que você conhece, você passa com o ensinamento. Você é história da televisão do Brasil. Você é história do cinema. Você é história do teatro. Você merece muito respeito. E eu espero que cada vez mais os caminhos se abram e muitos trabalhos maravilhosos, projetos maravilhosos aconteçam. Beijo no coração. É um grande prazer. Conheço ela e ela não me conhece desde há muito tempo, no tempo que ela dava aula de inglês com o pai dela. E que eu nunca imaginei que pudesse em algum momento conhecer ou estar com ela no meu convívio, que acontece hoje. Eu tive o prazer dela participar de um curta meu, um curta Operação Orquídea, que ela fez com um brilhantismo. Ganhou alguns prêmios de festivais e ultimamente ela leu uma peça minha no projeto Sena 10. É uma grata satisfação ter ela no meu convívio. Eu tenho ela lá no cantinho do meu coração, a Norma, essa enorme atriz, essa dama do nosso teatro e da nossa TV. Norma, é um prazer estar aqui dando esse depoimento pra você. Um beijo. Hoje, além de atuar na televisão, teatro e cinema, ministra cursos na área de linguagens, relações humanas e profissionais, autoestima e produtividade, além de diversos outros cursos. Nestes 65 anos de carreira, vividos intensamente, Norma continua sendo uma presença marcante e importante, nos encantando com seu charme e carisma. Desejamos muito sucesso! Ah, que linda! Desejamos muito mais sucesso, né? Olha, realmente, essa homenagem dos meus colegas, foi uma coisa assim que me levou às lágrimas, né? Esse pessoal que falou estava todo, assim, envolvido no Sena 10, que é um projeto belíssimo, que a gente agradece ao Teatro Augusta, que abre as portas para formar plateias e mostrar... A gente tem fotos aí, ó, de todos os amigos... Olha aqui, do dia que a gente fez a leitura de Arena de Espelhos, que é a história de um baile de máscaras, onde o povo é obrigado pelo rei e pela rainha a usar máscara e eles tomam um vinho transformador e a máscara do dia seguinte não descola do rosto e mostra o lado pior de cada um. Olha que interessante! A gente precisa de um menestrel cego, que enxerga com os olhos da alma, para resgatar o reino e as pessoas. Não é uma peça infantil, ela é toda em versos, as crianças também adoram a partir dos sete anos, mas é uma peça para adultos e é uma peça que fala de luz e sombra, da nossa transformação pessoal, que todo mundo tem que buscar agora, nesse momento do mundo. Então, eu estou muito feliz que eu participei do projeto Sena 10, que é a peça que eu escrevi com minha filha, Mariana Blum Rodrigues. Foi lida por esse elenco que vocês viram dar o depoimento. Que orgulho, né? Nossa, um orgulho. De fazer ao lado da sua filha. Não, ela é minha parceirinha de alma, a gente faz muitas coisas juntas. E eu quero dizer que, assim, vocês falaram muito do meu trabalho como atriz, né? Além disso, eu sou escritora, estou escrevendo um romance para jovens, de realismo fantástico, e um romance para adultos que fala da vida de sete mulheres muito fortes, sete gerações de mulheres. Não estão prontos ainda, mas eu tenho muitos contos infantis já prontos. Que lindo! Que só falta ser publicado, só publiquei um até agora. E eu trabalho... Quando publicar, avise para a gente, para a gente poder divulgar, mostrar... Eu venho aqui mostrar para você e te dar um de presente. Oh, linda! Mas, além disso, Dani, querida, eu estou trabalhando com muitos autores, e tive o prazer de ver ter por inglês, livros de brasileiros, de psiquiatras, psicanalistas e de romancistas. Gente, mas me diz uma coisa, como é que você arruma tempo para fazer tudo isso? Eu sou muito ativa. Ela não dorme, gente. Acabamos de descobrir que Norma Blum não dorme. E eu oro muito. É. Medito. É, não. Eu consigo ter tempo para tudo isso. E abraçar os amigos e a minha família. Se eu conseguir fazer um décimo do que ela faz, eu já estou feliz da vida, gente. Que a vida da gente é cada dia mais corrida, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que bom que você encontra tempo para conseguir compartilhar um pouquinho com a gente das suas emoções, dos seus sentimentos. Para a gente é uma honra, viu, Norma? Muito obrigada a você. É uma honra estar aqui nessa belíssima Rede Vida, que também sempre tem mensagens espirituais muito fortes, né? É verdade. E, gente, é o momento no mundo da gente começar a só ver o bem nas pessoas, mesmo as que não estão tão bem assim. É a gente desejar prosperidade para todo ser humano e salvar o planeta dessa destruição do nosso meio ambiente, da destruição dos animais e das plantas e das florestas e das nascentes dos rios, né? É verdade. Desculpa eu usar seu programa para fazer esse alerta. Gente, ela é linda. Eu fico super feliz porque ela é linda por fora e ela é mais bonita ainda por dentro, né, Norma? Que delícia. Olha, uma honra te conhecer, te receber aqui. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Sempre que for lançar um trabalho, pode vir aqui. O nosso programa está de portas abertas para o que você precisar, viu? Muito obrigada, de verdade, Norma. Obrigada, muito obrigada por esse momento de compartilhamento com você, com seus ouvintes, com os técnicos aqui e com todo mundo que está em casa, que vai nos assistir, tá bom? Eu tenho muito amor incondicional. Linda. E ela compartilha todo esse amor com a gente, ela está sempre conectada, viu? Ela divulgou em todas as redes sociais dela que ela estaria aqui. É uma gracinha, adorei te conhecer. E vou aproveitar aqui essa energia gostosa para chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho o nosso Mais Show está de volta, que ainda tem muita coisa boa para acontecer. Vou para o intervalo assim, ó, de mão dada com essa convidada querida e especial, Norma Blum, aqui no nosso Mais Show. Até já, pessoal. Obrigada, Norminha.